Muito bem, meus amigos, vamos para o nosso saudão mensal, o nosso vídeo de vendas de som vintage mensal. Antes da gente começar, vamos às nossas regrinhas, nossos avisos. Todos os aparelhos que aparecem nesse vídeo, tirando os que estão aparecendo agora, estão à venda. Todos estão à venda pelo Mercado Livre. Detalhes, preço, condições, envio, tudo é resolvido pelo Mercado Livre. Nesse vídeo aqui, é só para demonstrar o funcionamento dos aparelhos. Beleza? Esse mês eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, que eu estou deixando os links separados de cada aparelho aqui na descrição do vídeo. Tem o link principal também, que está como link de vendas. Você vai acessar ali o Mercado Livre e vai ver todos os anúncios que estão lá. E também tem os links separados de cada aparelho que aparece aqui. Por quê? Eu estou colocando para vender também no Mercado Livre alguns aparelhos no estado. Aparelhos que eu não mexi, ou então que vão demorar muito, coisas assim. Coisa para aproveitar a peça, né? Eu estou colocando lá também. Então, para não ficar muito bagunçado, muito grande, difícil de achar os anúncios, estou deixando todos eles separados aqui na descrição. Beleza? Se você quiser ver todos os anúncios, você clica no primeiro link, que é o link de vendas. Se você quiser ver um anúncio específico de algum aparelho, abre a descrição e procura o que está ali certinho, separado, um por um. Beleza? Vamos começar. Vamos começar com um toca-discos clássico da nossa indústria. Um Philips Geleia, modelo 312. Geleia porque ele tem um super sistema de amortecimento. Isso é normal, tá? Ele é mole desse jeito, por isso que ele chama Geleia. Esse aqui é um aparelho muito cobiçado, muito bonito, muito bem feito. É realmente um clássico. Deixa eu tirar o disco aqui para vocês verem o pratinho dele. Ele está com alguns detalhezinhos estéticos. Um arranhão aqui. Infelizmente tem uma trinca aqui na tampa, mas as dobradiças ainda seguram ela. Tem esses detalhezinhos, mas de funcionamento está perfeito. Esse é um toca-discos que a gente pode falar que é quase todo manual. Ele não tem retorno automático, ele não tem início automático. A única função automática dele é um desligamento que ocorre quando o braço chega no final. Ele desliga e levanta o braço. Só isso. O resto você faz tudo. Tem ajuste de contrapeso aqui e aqui um ajuste auxiliar. Tem um anti-skating, tem pitch. Não é direct drive, é de correia, mas tem pitch. Aqui o acionamento do lift. Lembrando, você só consegue desacionar ou desarmar o lift com o aparelho funcionando. Do contrário, você não consegue desarmar. Então essa é a operação dele. Você botou no stop, ele já aciona o lift. A operação dele é assim. 33 ou 45 também, se você quiser. Ambos estão funcionando. Coloca na rotação que você quer. Desarma o lift. E traz o braço até o início do disco. Deixa eu aumentar um pouquinho, que tem som rolando lá em cima também. Beat. Beleza. Tá com a cápsula original da Philips. Vamos ver se focar aí. Cápsula original da Philips. Ah, tem um detalhezinho que eu preciso comentar com vocês. Quem conhece Philips sabe que é normal os transformadores zumbirem. Eles fazerem aquele ruído. Esse aqui tá fazendo isso. Provavelmente não vai dar pra ouvir no vídeo. Porque tem som rolando lá em cima. Não sei se tá dando pra ouvir. Mas ele tá com um leve zumbido no transformador sim. Só que esse zumbido não passa pro prato. Tá? Vocês podem ficar tranquilos. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar. Aumentar bastante aqui. E colocar aqui no início do disco pra vocês verem. Só pra deixar isso bem claro. Ó. Não tem ruído de transformador. Tá? Vocês vão perceber que até o gabinete você sente um pouquinho da vibração. Só que ela não passa pra cá. Tá? É só um ruído do transformador mesmo. Não interfere no funcionamento do aparelho. Beleza? Funcionamento 100%. Tá? Infelizmente uns detalhezinhos estéticos. O próximo é esse toca-discos Gradient Spectre 87. Toca-discos dos anos 80 aí. Bem comum. Direto eu trago alguns desses aqui pra vocês. Sejam DS, Spectre, como esse aqui. Essas linhas TT e TD da vida. Que a Gradient lançou nos anos 80. São toca-discos bem básicos. Tá? Só que eles tem um excelente custo-benefício. Porque eles já tem funções de toca-discos bons. Como, por exemplo, ajuste de contrapeso. Ajuste de antes skating. Já tem cápsula magnética. Que dá uma excelente qualidade de som. Tá? De reprodução dos discos. Já tem correia. Já tem as funções práticas de ser todo automático. Tanto o início quanto o retorno dele. É totalmente automático. Você pode usar no manual também. Tem a função aqui. Mas se você quiser desfrutar de todas as comodidades do automático. Você pode também. Esse aqui no geral até que está bem inteiro. Tem uns machucadinhos aqui. E a ponta da shell está quebrada. A ponta onde a gente apoia. Mas dá pra apoiar também de boa. Tá? Esse é o início automático. Já soltou a agulha em cima do disco. Lift funcionando bem também. Tá? Ó. Lift aqui. Belezinha. 33 e 45. Não tem 78. Já é um tocadisco um pouco mais novo. Se você quiser. Ó o lift. Se você quiser um tocadisco que tenha o 78. O próximo que eu vou apresentar. Ou melhor. Os próximos que eu vou apresentar. Já tem. Quer dizer. Ainda tem 78 rotações. Esses mais novos não tem. Deixa eu colocar aqui. Pra ele retornar. Aí. Chega no final do disco. Ele retorna. E aqui ele desliga. E aqui ele desliga. Se você quiser que ele repita o disco. Comece de novo. É só você jogar nessa última função aqui. Que ele repete também. Tá? Como eu falei. Toca discos basicão. Só que com um excelente custo-benefício. Esse aqui é pra você que quer ter uma excelente reprodução de seus discos. Ou que você que está começando. Quer fazer um upgrade no seu sistema. E não quer investir muito. Tá? O preço desse aqui é bem legal. Dá uma olhadinha. O próximo já é mais antiguinho. É um BSR. Importado pela CCE. E esse é um modelo raro da BSR. Que é o modelo dessa série profissional. Que tem um prato bem mais pesado. O que traz uma estabilidade bem melhor. Na rotação. E tem um braço reto e mais comprido. O tradicional braço em S. Que a gente tinha na maioria dos toca discos dessa época. Esse aqui é de uma época boa da CCE. Que ela trazia ótimos projetos de fora. Pra montar aqui. Esse é um exemplo. Os receivers da Kenwood também são outro bom exemplo. Enfim. Crown. Colar. Ou diversas marcas que a CCE. Pegava os projetos lá fora. Trazia aqui. Só colocava o nome dela. Isso aqui. Provavelmente o gabinete e a tampa são nacionais. O resto. É tudo BSR. Cara. Esse aqui também. Apesar dele ser mais antiguinho. Ele também tem os mesmos recursos de um excelente toca discos. Tem dois ajustes de contrapeso. Assim como o Geleia. Ele tem um ajuste principal aqui atrás. E tem um ajuste fino aqui do lado. Tem um anti-skating. Já tem cápsula magnética também. Está com uma cápsula original da Shure. Bem legal. Uma ótima cápsula. Três rotações. 33, 45, 78. Se você precisa ou quer um toca discos com 78 rotações. Isso aqui é uma boa opção. Essa aqui é a única diferença da maioria dos outros toca discos. Que para você fazer o início automático. Você tem que selecionar o tamanho do disco aqui. Creio que na maioria dos casos você vai usar o LP. Você deixa no 12 polegadas. Se for usar o compacto. 7 polegadas. Ou se for usar uns 78 rotações. Ou aqueles LPs mais antigos. Menores. Coloca no 10 polegadas. A gente vai demonstrar com um de 12. Então não tem erro. Ele pode ser usado tanto no modo manual. É só você colocar no start aqui. Tirar o braço e começar a usar. Ou então a gente tem o automático também. Ele não tem aquele pino longo. Ele só tem o pino curto. Mas o automático funciona do mesmo jeito como vocês viram aí. Lift funciona. Vocês já viram o lift funcionando. Mas funciona na alavanca também. Belezinha. Chega no final. Acabou o disco. Pronto. Ele vem. Desliga. Retorna o braço para a posição. Abaixa. E desliga. Prontinho. Toca discos muito bonito. Tem aquela cara clássica de anos 70. Um gabinete de madeira e tudo mais. Bonito. Raro. Funcional. E também com um precinho bacana. Para você que não quer investir muito. Está começando no mundo do vinil. Quer comprar um toca discos bom. Sem colocar o olho da cara no negócio. Isso aqui é uma boa opção também. E vamos agora para um garrard. Esse mês tem quatro garrards disponíveis. Três S95 e um 630S. Que basicamente são idênticos. Só muda mesmo o modelinho aqui. Um detalhe ou outro. Estou deixando nos links da descrição. Dos anúncios. Os três garrards S95 separados. Como A, B e C. Esse é o A. É o primeiro deles. Beleza? Esse aqui está só com um pino curto. Ele não tem o pino longo. Nem a haste do automático. O automático dele funciona. Obviamente. Só que ele não tem o pino longo. E nem a haste. O funcionamento está perfeito. Estética está muito boa. Tem um outro detalhezinho. Um descascadinho aqui. Um arranhão na tampa. Mas questão estética. Vocês podem ver com mais detalhes. No anúncio. Como eu falei. O automático dele funciona. Pode ser usado no modo manual também. Como preferir. Já derrubou a agulha. Está com a cápsula Pickering original ainda. Aí. Funcionando certinho. Lift. Funcionando na alavanca também. Descendo bem suave. Chega no final do disco. Ele traz o braço de volta. E como não tem mais disco para cair. Ele desliga o aparelho. Beleza? Certinho. Cara. Esse aqui é o fusquinha dos toca-discos. Você está em dúvida. Não manja muito de toca-discos. Quer comprar um basicão que vai te atender em tudo. Garrade. Não tem erro. Cara. Mais um Garrade. Esse também é S95. Esse é o S95B. Se você for procurar o anúncio aqui na lista da descrição. Você vai encontrar esse como S95B. Esse aqui é exatamente o mesmo toca-discos que eu mostrei anteriormente. com a diferença de que esse possui o pino longo e a haste para o automático. Esse aqui você pode empilhar os discos nele. Se não me engano até seis ou oito discos. Eu nunca sei. Tem alguns que são seis e alguns que são oito. Mas seis com certeza. E aí um vai tocando após o outro. É uma playlist analógica. Vamos dizer assim. É um modo que as pessoas tinham de fazer playlist nos anos 70. Na verdade bem antes disso. O empilhamento de disco é bem mais antigo. Mas enfim. Está aí funcionando certinho. Também com a cápsula Pickering original. Gabinete muito bom. É o fusquinha dos toca-discos. Não tem erro. Nem sempre eu falo. Mas o Garrard também tem aqueles ajustes de sempre. Aqueles ajustes dos melhores toca-discos. Ajuste de contrapeso. Apesar de que o contrapeso dele. Ele é um pouquinho chatinho de ajustar. Eu já mando ele pronto. Está certo? Para você ligar e usar. Mas se quiser ajustar. Tem como ajustar contrapeso. Ajustar o Antskating. Esse aqui é um pouquinho acima do normal. Estava no três. No momento eu deixo no um. Mas ok. Tem o Antskating. Cápsula magnética. Tem o liftzinho aqui. Toda a comunidade das funções automáticas. Início e retorno automático. Enfim. Esse aqui também. Chega no final. Ele retorna. Ele identificou que não tem mais disco. E aí ele vem e desliga. O que que não baixou? Ah. Não baixou o braço. Porque eu deixei a alavanca do lift acionada. Tá. Funcionamento perfeito. Estética muito boa. A tampa está inteira. Não tem trinta. Não tem quebrado. Tem arranhões. A tampa está arranhada. Só que ela está inteira. Tá. Belezinha. Belezinha inteirinho. Esse aqui está ótimo para você completar o seu S95 ou então começar. Quem sabe você quer começar a montar o S95. Pode começar pelo toca-disco. Agora o terceiro e último guard S95 desse mês. Esse é o S95C. Nas listas de anúncios. Aqui na descrição. Esse aqui posso falar que ele está idêntico em questão de conservação e funcionamento ao outro. Está com o pino longo do automático. A haste do automático. Cápsula pícara em original. Gabinete muito bom. Tampa inteira. Porém com arranhões. Aqueles arranhões um pouquinho mais fundos que não saem tão fácil assim no polimento. Vale lembrar que a gente faz aqui um polimento básico. Nas tampas. Um polimento superficial. A gente não faz um polimento agressivo. Se você quiser arriscar fazer um polimento agressivo, a maioria dos arranhões que vocês vão ver que tem nessas tampas vão sair. Só que a gente não faz por quê? Corre o risco de rachar, de queimar, de manchar. Então a gente faz o básico. Mais para evitar danificar. É um acrílico de 45, quase 50 anos. Então a gente tem que ser o mais cuidadoso possível. Mas a maioria dos arranhões saem caso você queira arriscar fazer um polimento mais agressivo. Vamos lá? Já coloquei o disco aqui. Vamos colocar no automático. Sisteminha todo funcional. Já derrubou a agulha. Estou funcionando certinho. Acho que eu não falei, mas o Garrard também tem 78 rotações, tá? Caso você queira rodar aqueles discos mais antigos de baquelite, de cera, enfim. Belezinha? Eu acho que essa música é da direita autoral, então não vou deixar rodando muito tempo, não. Só para vocês verem que está certinho. A rotação está boa, está estável. Chega no final, ele volta. Ele vai identificar que não tem disco. E aí, abaixa e desliga o braço, tá? Belezinha? Esse é o último S95, mas eu tenho mais um Garrard ainda, que é o 630. É a mesma coisa, vocês vão ver. Espera um pouquinho. Agora, o último dos Garrards que eu tenho esse mês e o último dos toca-discos também. Já basta, né? Já foram sete. Esse é o sétimo toca-discos. Esse é o Garrard 630S que eu falei para vocês. E basicamente é igual aos S95, tá? Muda realmente mínimos, micros detalhes. Esse aqui também está só no manual, tá? O automático funciona, é claro. Só que ele não tem o pino longo e não tem a haste de empilhamento dos discos no modo automático. Mas como vocês podem ver, o automático está funcionando. O sistema mesmo está funcionando. Ele inicia. Também está com a cápsula Pickering original, tá? Vou aumentar um pouquinho o que está com o som lá em cima. Funcionando certinho. Beleza? Cara, redondinho. Redondinho mesmo. Lift funcionando. Ó. Descendo devagarinho. Tá? Sem erro. Chega no final, o braço retorna. Abaixar ali, né? Senão depois o braço não abaixa. Vai para a posição de descanso. E desliga o aparelho. Redondinho, cara. É aquilo que eu falo. Garhard é o fusquinho dos toca-discos. Se você quer um toca-discos basicão, que já tem os recursos de um toca-discos legal. Contrapeso, anti-skating, cápsula magnética e tudo mais. E você não quer ter dor de cabeça? Vai de Garhard. E gradiente em geral, né? Os gradientes em geral são toca-discos basicões, com um excelente custo-benefício. Manutenção a cada 20 anos. Uma manutenção a cada 20 anos deixa eles funcionando bem. E é isso, cara. O que você vai ter de manutenção desses toca-discos aqui é a agulha. De, sei lá, uns 2 anos, 3 anos. Dependendo do seu uso, né? Talvez menos, talvez mais. Substituir a agulha, que é fácil de encontrar. Então, não tem muito erro. Vamos para as nossas cerejinhas do bolo. As capas, ou melhor, a capa desse vídeo, né? Gravador de rolo Akai GX 4000DB. Deu finalzinho nos anos 70. Um aparelho que de 0 a 10 ganha 9 fácil na questão de conservação. Ele não está 100% por quê? Tem os seus arranhões, vocês vão poder ver com mais detalhes nas fotos, né? Tem esses arranhões, um machucadinho aqui, um ali. E ele tem dois detalhes que não são originais nele. Discretos, mas são detalhes. O primeiro, que eu acho que é o mais notável, é o botão do liga-desliga, né? Botão de power, que não é original. E essa travinha do eixo do carretel, desse lado aqui, foi refeita. Essa é original e essa foi refeita. 100% funcional, sem problema nenhum. Tanto que está travando o carretel no lugar. Só que não é original. Só por isso ele não ganha 10. Esses machucadinhos, o botão e essa trava do carretel. De funcionamento, meu amigo, está perfeito. 100%. Parte mecânica. Deixa eu acionar o rack aqui, para a gente poder... Primeiro colocar o pause, né? Para ele não rodar. Aí, acionou o rack. Deixa eu... Ah, aproveitar que está no comercial. Gravar. Aproveitar que está no comercial. Que não dá direito autoral. Está gravando já. E ele tem a função de você monitorar a gravação. Aqui está no source, é a entrada. Se eu quiser monitorar a gravação... Essa é a gravação. Fonte. Você pode monitorar a gravação em tempo real. Aqui o seletor de faixa. Basicamente, seleciona um canal ou outro, né? Esquerda ou direita. Eu deixo no meio, estéreo. Para poder gravar os dois. Aqui o volume. O volume da linha, né? Da entrada auxiliar, vamos dizer assim. Aqui a entrada... O volume da entrada de microfone. Tá? Ou da entrada lá atrás. Cara, esse aqui é muito intuitivo. Não tem muito o que eu ficar mostrando das funções dele. Você tem o pause aqui. Agora já parou a gravação, porque eu dei um pause, né? Essa tem um pause. Botou a gravar. Aqui é o modo stop. Play. Se você quiser o hack, você tem que fazer como eu fiz, né? Apertar esse botão aqui. E virar a chave para lá. Se você não apertar o botão, a chave não vira. Tá? A gente tem as funções mecânicas. Avanço. Está muito bom. Rebobinagem também. Vou aproveitar e já vou voltar aqui. Para o ponto do contador. Está mais ou menos aqui, né? Tá. Play. Vamos ver. A gravação que a gente fez. Isso é a entrada. Deixa eu tirar aqui. Essa é a entrada. Essa é a gravação. Gravando equilibradinho. A gente vai estar ao vivo no Facebook. A partir das 18 horas. Facebook dá só barato. Ah, aquela hora que eu mexi no volume. Um canal. Outro canal. Redondinho, cara. Redondinho. Funcionamento perfeito. Só mínimos detalhezinhos de estética. Como eu falei, de 0 a 10 ganha um 9 tranquilamente. Lindo. Se você não gosta desse modelo, acha ele feio, ou sei lá, quer um outro modelo da Akai, calma que tem mais um. Se bem que, abrindo parênteses aqui, eu acho muito difícil alguém achar esse gravador feio, cara. Eu falei por falar, porque, cara, é muito bonito. Estiloso. Isso aqui com dois carretéis de alumínio. Meu amigo. Pode botar só ele no set. Não precisa ter nada. Não precisa nem colocar no amplificador. Deixa esses VUs deflexionando. Os rolos, os carretéis girando. Pronto. Você não precisa de mais nada, cara. Acho muito difícil alguém achar isso aqui feio. Mas, né? Foi o exemplo que eu encontrei. Agora, o segundo Akai, que particularmente eu acho mais bonito ainda do que o primeiro. Esse modelo 4000DB, com esse painelzinho preto aqui embaixo, meu amigo. Como eu falei, é difícil achar um Akai feio, mas esse aqui eu acho mais bonito ainda do que aquele primeiro. Esse aqui também tem seus detalhezinhos estéticos, tá? Ele está com uma cataporinha aqui atrás, se bem que com o carretel nem dá para ver. Deixa eu tirar aqui só para vocês verem. Tem uma cataporinha aqui. Não sei como que conseguiram fazer isso. Dá para ver? Tem um afundado ali no painel. Coisa pouca. Tanto que com o carretel, você nem percebe. E agora a fita saiu do eixo. Oh, meu Deus do céu. A fita saiu tudo do eixo agora. Vamos ver se eu consigo colocar de volta sem estragar tudo. Pronto. Coisinha pequena ali no painel. Com o carretel a gente nem percebe. E o Knob de troca de faixa também não é original. Não, plenamente funcional. Plenamente funcional, só que não é o original dele. De resto, mesmo detalhe dos outros. Tem os arranhões, as coisinhas aqui, um detalhezinho aqui ou ali. Mas também de 0 a 10, cara. Ganha 9 fácil. Esse modelo aqui, ele é de três cabeças. É um modelinho que eu acho, como eu falei, mais bonito, mais estiloso do que o primeiro. Mas não deixa nada devendo em questão de qualidade. Tanto de gravação quanto de reprodução. Só mesmo na questão estética e é uma opinião minha. Basicamente isso. De funcionamento, esse aqui também está perfeito. Só tem aí os seus detalhezinhos estéticos, mas funciona perfeitamente. Vamos colocar ele para gravar, para a gente começar. Só acertar aqui. Está meio desregulado. Aqui. Agora acabou o comercial, vou ter que gravar a música mesmo. Mas vamos lá. Zerar aqui. Vamos lá. Gravando. A gente já está ouvindo a gravação. Enfim. Esse é o sinal de entrada. Está mais ou menos equilibradinho. O sinal que está sendo gravado na fita. Já que a gente vai conferir essa gravação na íntegra. Provavelmente vou tomar direito autoral, mas é o que tem para hoje. Está aí gravando certinho. Deixa eu tirar o som só um pouquinho. Enquanto está gravando. Só para a gente poder... É que esse não tem o nível de saída. O ajuste do nível de saída. Ele tem só os ajustes do nível de entrada. O outro tem um botãozinho aqui do lado. Que você pode ajustar o volume da saída. Você não precisa mexer no receiver. Mas está aí gravando. Estou gravando em estéreo. Obviamente. Acho que está bom. Já dá para a gente mostrar. Essa é a gravação na fita. Essa é a fonte que está entrando. E a gente já está meio que ouvindo. A gente está monitorando a gravação na fita. Trinta e oito. Deixa eu voltar aqui mais ou menos para o zero. Que foi onde a gente começou. Um pouquinho depois do zero. Vamos ver? Essa é a gravação. Até tirar do rádio aqui. Desligar o rádio. Essa é a gravação. Beleza? Funções mecânicas também funcionando. Pause. Rebobinagem a gente já viu. Avanço. Tudo funcionando certinho. Funcionamento 100%. Apenas alguns detalhezinhos estéticos aí. Esse é o Akai 4000 dB. Eu não sei se eu comentei no outro. Mas ambos. Os dois gravadores. Eles têm um sistema de auto-stop. Bem. Bem. Rústico. Mas tem. Tá? É essa chavinha aqui. Quando você for passar a fita. Não esquece. Que a fita tem que passar aqui embaixo. Para levantar essa chavinha. E aí sim. Ele começar a rodar. Tá? Se a chavinha baixar. O motor desliga. Com a chavinha levantada. O motor liga. Tá? Só esse detalhe aí. Que eu acho que eu não comentei do outro. E antes da gente mostrar os últimos aparelhos de som. Vale a pena a gente fazer uma menção honrosa. Aos nossos queridos vídeos cassete. Faz tempo que eu não mostro aqui no canal. Você que está procurando vídeo cassete. Funcionando redondinho já. A maioria desses aqui são sete cabeças. Dá uma olhadinha. Porque tem cinco disponíveis. São três sete cabeças. Não. Dois sete cabeças. Esse é o Panasonic. Um Panasonic de cinco. Um LG de cinco. E um Philips de seis. Mas é hi-fi estéreo também. Tá? Vou mostrar rapidinho um por um. Só para vocês verem que está funcionando. Mais detalhes. Mais uma vez. Vocês podem ver nos links aqui na descrição. Esse é o primeiro Panasonic. NV-FJ 605. Sete cabeças. Hi-fi estéreo. Está aqui funcionando. Deixa eu abrir um pouquinho a imagem. Para parar de dar interferência. Funcionando certinho. Funcionando certinho. Vamos colocar o próximo. Como eu falei. Vídeo cassete eu vou mostrar rapidinho. Só para mostrar que está funcionando mesmo. Esse é outro NV-FJ 605. Está o mesmo modelo do outro. Também. Sete cabeças. Hi-fi estéreo. E também funcionando. Beleza. Vamos para o próximo. O próximo já é o cinco cabeças. Esse é o SJ-405. Cinco cabeças mono. Tá? Os outros dois são sete cabeças estéreo. Me lembraram dos calços. Ah, é nada. Sua. Você está verá contando vantagem. Isso sim. Hehehe. Cara. Que corpio eu tenho de ser esperto e corajoso. Ah, e por falar esperteza. Vocês conhecem a história das melancias? Não? Então se aproxenhe. Beleza. Vamos ao Philips. Philips VR 607. Seis cabeças. Hi-fi estéreo. O loading dele é devagarinho mesmo. Não sei por quê. Toda essa linha da Philips, desde os mais simples até os mais tops, eles demoram a carregar a fita devagarinho. Talvez eu que esteja acostumado com os Panasonic. Tem que fazer a identificação do sistema de cor, porque a televisão é só Pau M, né? Ele identificou como NTSC, só que ele tem que converter para Pau M. Tem alguma tecla aqui para isso? A fita, aí, converteu. Porque a fita é gravada em NTSC. Ok. Ele identificou certinho, só que a televisão é Pau M. Então vai dar essa bagunçada na cor mesmo, se ele não converter. Opa, deixa eu abrir um pouquinho a imagem. Pronto, parar de piscar. Se ele não converter de NTSC para Pau M, fica essa cor estranha mesmo. Agora ele converteu, está certinho. Está aí funcionando. Belezinha. O último, o LG, cinco cabeças. Por último, mais ou menos importante, LG EC471B, cinco cabeças mono. Esse aqui, vocês vão ver nas fotos, ele está com uma manchinha na tampa, na pintura da tampa. Mas de funcionamento está perfeito. Vocês podem ver aí. Auto-tracking. Imagem está legal, ele já converteu para Pau M, automaticamente. Beleza. Redondinho. Agora vamos mostrar o último aparelho de som. Acabou o videocassete. O último aparelho de som, um tape deck. Depois dos tapes de rolo Akai, temos um tape deck Akai. Esse é um modelo bem acima da média, é um GX-F80. Um aparelho bem superior. Bem superior mesmo, além de, claro, ser muito bonito. Um aparelho de qualidade superior. Ele já tem três cabeças, então você pode monitorar a gravação em tempo real. Já tem um cabeçote melhor, GX. Já tem uma qualidade de reprodução e gravação bem melhor. A questão de estética dele, ele está com esse detalhezinho aqui, na lateral do painel. Vocês vão ver nas fotos. As fotos desse tape estão um pouquinho escuras, por quê? Vou até abrir um parênteses aqui. Vocês podem achar que é fácil ou simples fazer esse vídeo de vendas, mas ele é o mais trabalhoso de todos. Eu normalmente começo depois do almoço, né? E hoje, excepcionalmente, estou terminando com o dia anoitecendo já. Por isso que as fotos desse Akai estão escuras. Porque eu estou fazendo ele, estou fazendo o anúncio e a gravação dele, literalmente, à noite, para editar esse vídeo e postar ainda nesta noite. Então, vamos lá. Cara, é um deck muito bonito. Realmente, acima da média, está funcionando perfeitamente. A estética tem esse detalhezinho aqui, mas o funcionamento está perfeito. Ele tem um detalhe que eu não sei se é desse modelo mesmo ou se é desse exemplar. Que se você vier aqui só teclar, ele não responde. Agora, se você vier e segurar, ele responde. Ele tem um delayzinho para responder. Não sei se é desse exemplar ou é normal desse modelo. Mas, enfim, como todas as teclas estão iguais, então, creio eu que seja normal. AutoStop está funcionando, vocês já viram aí. Vamos... Não, vamos gravar aqui, reproduzir o quê? Vamos gravar. É, que pause. Nossa, isso eu acho muito legal. Esse play e piscando quando fica no pause. Vamos gravar do rádio também, né? Abre o output aqui. Ó, legião. Só que vou ter que tirar o som, não dá para deixar o som rolando, não. Vamos lá. Detalhe, essa é a entrada, né? E essa é a gravação. Ó, as falhas do início da fita. Entrada. Gravação. Vou tirar um pouquinho, só para evitar direitos autorais, né? Se bem que é meio difícil de fugir, sendo legião. Aumentar um pouquinho. Está aí, gravando. Tem essa iluminação dentro do compartimento da fita. Tem esse VU fluorescente, lindo, maravilhoso. E essas iluminações nos botões de função, que meu amigo, isso é sensacional. O seletor de fita, deixa eu parar a gravação aqui, para mostrar o seletor de fitas. Rotativo. Com direito à iluminação interna. Muito legal. Bom, vamos voltar aqui. Contador funcionando, tá? Mostrar a gravação para vocês. Está no começo da fita, então tem essas falhazinhas mesmo. Mas ó, gravando equilibradinho. Tá? Redondinho, cara. Esse eu não sei se é o último aparelho que vai aparecer no vídeo, mas essa é a última gravação de hoje. Chega. Já está de noite, já. E para a gente finalizar, um tape deck basicão. Não tinha colocado tape deck nesse saldão ainda. Gradiente S96. Muito bonito. Um estado de conservação bem acima da média. Só fazer um detalhezinho, um adendo, antes da gente demonstrar. O S96, ele não tem saída de cabo RCA. Ele tem o cabo DIN. Que é esse cabo aqui. Que é o cabo de áudio dele. Se você tiver um receiver mais antigo, como esse aqui, o próprio gradiente S96, S95. A maioria dos receivers mais antigos já tem essa conexão pronta. É só você pegar e plugar o cabo lá, sem problema nenhum. Só fique esperto. Se você não for comprar esse tape deck para colocar no seu S96, confere antes se o teu receiver, se o teu amplificador tem essa conexão aqui. Porque não dá para ficar adaptando. Tirar esse cabo, colocar RCA, aí estraga o aparelho. O ideal é usar com o cabinho original mesmo. Só esse detalhezinho. Confere se o teu receiver tem antes de comprar. E antes que venham perguntas, eu sei que vão vir. Esse Kenwood não está mais à venda. Esse KR750. Ele ficou uns dois meses anunciado. Mas me encheram tanto o saco no anúncio desse receiver. Uma hora eu conto essa história para vocês. Mas me encheram tanto o saco que resolvi tirar. Vai ficar para mim. Se alguém quiser pagar o preço que eu quero, Vento. Se não quiser, está aqui. Não faço questão nenhuma de vender mais. Fica para mim. Bom, vamos ligar aqui e testar esse S96 para a gente terminar. O vídeo está grande já. Já coloquei ele para gravar aí. Gravando o rádio mesmo. Bom, agora é a hora que a gente para de gravar. Quando começa a tocar música. E vamos ver o que ele gravou. Manda que a gente toque. Mas eu mando a bala aqui. Boa tarde, Lila. Aqui é o Guinaldo Alto Santana. Manda a bala para a gente. A gente gera. O que é o like? Vale o estéreo, vale a primeira, filho. Redondinho. Parei de usar o CD do Minet Oil. Todo mês estava me dando direito autoral. Agora eu vou gravar da rádio. O mecanismo está bom. Avançando, rebobinando. Tudo certinho. Esse aqui realmente está em um estado de conservação acima da média. O painel está muito bonito. A tampa em cima com a pintura original ainda. Só uns arranhõezinhos, mas normal. Esse aqui está muito bonito. Beleza, meus amigos? Assim a gente finaliza o nosso vídeo de vendas de março. Lembrando, todos os anúncios estão na descrição desse vídeo. Dúvidas, questão de frete. A gente vê tudo pelo Mercado Livre. Se tiver alguma dúvida, quiser mais algum detalhezinho, deixa a pergunta lá no Mercado Livre. Que aí fica mais fácil da gente se comunicar. Beleza? Vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem. E até a próxima. Tchau!